É só mais uma história de amor Não correspondi, fiquei no prejuízo A vida não faz mais sentido Fui parar num palcão de um boteco Encontrar uma saída, cadê o dono no bar? Pra fumar na minha vida, ligou o som Me dá vitrola então, veio a solução Aí eu acionei meu modo, modão Me desliguei do mundo, ouvindo o dião Chapei um litro e meio da saga engarrafada Que faz entrar no chão e faz a gente dar risada Aí eu acionei meu modo, modão Me desliguei do mundo, ouvindo o dião Chapei um litro e meio da saga engarrafada Mas se esquecer tá tão difícil A briga ajuda mais dançada E agora pra cantar aqui comigo Chega pra cá, Léo Magalhães Fui parar num palcão de um boteco Pra encontrar uma saída, cadê o dono do bar? Pra fumar na minha vida, ligou o som Da vitrola então, veio a solução Aí eu acionei meu modo, modão Me desliguei do mundo, ouvindo o dião Chapei um litro e meio da saga engarrafada Que faz entrar no chão e faz a gente dar risada Aí eu acionei meu modo, modão Me desliguei do mundo, ouvindo o dião Chapei um litro e meio da saga engarrafada Mas se esquecer tá tão difícil Aí eu acionei meu modo, modão Me desliguei do mundo, ouvindo o dião Chapei um litro e meio da saga engarrafada Que faz entrar no chão e faz a gente dar risada Aí eu acionei meu modo, modão Me desliguei do mundo, ouvindo o dião Chapei um litro e meio da saga engarrafada Mas te esquecer tá difícil A pinga ajuda, mas não sai Valeu, valeu, valeu